TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinho Serra O melhor do carnaval, você encontra aqui TVC Rio Fraternalmente todos que lá vão Então as pessoas que vão na quadra da Mangueira ou da Portela ou da Salgueira ou qualquer uma outra Podem ir com a sua camisa, na sua escola, que serão recebidos como irmãos, eu já disse o senhor E reitero aqui na presença de todos A nossa responsabilidade hoje é de dizer ao senhor que nós não podemos esquecer o passado Vários prefeitos passaram pela cidade e apoiaram o carnaval do Rio de Janeiro Mesmo as escolas do especial não tendo todas elas sendo da cidade do Rio Nós temos escolas que fazem parte de municípios vizinhos aqui do estado do Rio de Janeiro E que fazem da nossa capital a razão maior de uma apresentação para o mundo inteiro A exemplo, esse ano, no especial nós temos a Bejapó de Minotos e a Academia do Rio de Duque de Caxias Mas que vem para o Rio de Janeiro trazendo todo o seu contingente, todo o seu esforço para se somar As demais aglimiações da cidade do Rio de Janeiro para fazer o maior espetáculo da terra Digo para o senhor o seguinte, nós não esquecemos o passado Nós somos eternamente gratos a que eles fizeram para o carnaval Anteriormente o prefeito, atualmente o prefeito Eduardo Paes Que foi parceiro do nosso carnaval, nós não podemos esquecer disso Agradecer o carinho, a atenção e a cordialidade no que ele tratou o carnaval do Rio de Janeiro Do desfile da escola de samba em especial e dos próprios de rua também Além disso, lembrar do ex-prefeito César Maia, que muito contribuiu, construiu a cidade do samba Ajudou o carnaval do Rio de Janeiro O ex-prefeito Conde, da mesma forma e anteriormente também o prefeito César Maia Queria dizer para os outros o seguinte, o sambista reconhece O sambista agradece O sambista sabe aquele que faz pela cidade, que faz pelas escolas de samba E que faz pelas comunidades, principalmente A gente sabe que o senhor vem dessa raiz O senhor vem desse trabalho, não só voluntário, como um trabalho feito de forma abnegada É evidente que nós estamos hoje diante de uma situação dificílima na cidade do Rio de Janeiro O senhor sabe disso em todos os sentidos, porque o Brasil está vivendo essa crise Nós não podemos deixar que a maior expressão da nossa cultura, que é o carnaval do Rio de Janeiro A maior expressão que é o samba, não é só o carnaval, não é só a folia, não é brincadeira É o que o presidente Edson Marinho falou A criança para desfilar tem que ter um objetivo de aprovação escolar Senão não vai para a avenida Isso é um estímulo, tanto para as crianças quanto para os pais que levam seus filhos As escolas mães também, as adultas, elas exigem todo um rigor para as crianças desfilarem Nós temos regras, nós temos disciplina, nós temos hierarquia, nós sabemos respeitar essa hierarquia Nós não vamos chegar ao gabinete do senhor para pedir nada que não seja aquilo de direito do sambista Que é aquilo que o senhor já esteve na vida conosco por duas vezes, duas ocasiões Muito bem recebido lá e muito agradecido por ter vir aqui hoje, agradecer o senhor as visitas Nós estamos retribuindo as vidas do senhor lá e dizendo o senhor o seguinte Desejamos que o Rio de Janeiro continue crescendo, continue nesse diafasão que o presidente Chiquinho falou E que a dona Regina e os demais presidentes falaram E dizer o seguinte, as escolas de samba são, o partido delas é o Rio de Janeiro O partido delas é o Samba Carioca É evidente que o samba, patrimônio imaterial do Brasil, samba carioca Ele é feito por pessoas simples e por pessoas de várias camadas da sociedade Mas diria o senhor o seguinte, nós temos coração, nós temos dignidade, nós temos agradecimento Não esquecemos do passado, mesmo assim estamos perseverantes e esperançosos de um futuro melhor Com a sua liderança, com a sua capacidade de gestão, com o seu grupo de trabalho Nós não vamos pedir por ninguém, nós estamos aqui sem compromisso, o grupo do senhor só sabe disso Nós não pedimos nada ao senhor, que não fosse uma pauta simples do samba Que são os farragões da escola do acesso, os farragões das escolas meninas Num lugar apropriado, com dignidade, para que todo mundo saia debaixo do viaduto Ou de áreas complicadas E manter aquela parceria que deu certo Com a prefeitura, com a RioTur, que sempre nos estimulou a fazer o melhor para a cidade do Rio de Janeiro Então eu queria dizer para o senhor o seguinte, o nosso apoio nesse sentido É um apoio de quem trabalha pela cidade do Rio de Janeiro sem pedir nada em troca O que a gente pede é só carinho, atenção, a dignidade que o Santista merece Pelo trabalho e pelo motivo que é a expressão da cultura da nossa cidade Prefeito, senador, que o senhor possa ser iluminado E Deus abençoe, a gente já tinha feito esses votos ao senhor lá na Sete da Liga Reiteramos, que o senhor seja iluminado, tenha saúde, força, proteção divina Para poder levar a cidade do Rio de Janeiro ao patamar mais alto da expressão do mundo inteiro Nós fizemos as Olimpíadas, mostramos que as escolas de samba estiveram presentes Apoiando a prefeitura do Rio, nós não temos essa visão partidária Porque nós pensamos no samba, mas queremos também que o senhor nos oriente Para um melhor caminho, para que a gente possa fazer melhor ainda Complementando o trabalho do senhor na prefeitura Desejamos sucesso, agradecemos o carinho dessa iniciativa Ao Carlos Prestes também que estava tentando aí, de toda maneira, mobilizar todo mundo Nós não estamos, vou para dizer, nós não podemos fazer apologia política Nós temos um estatuto rígido, mas nós estamos aqui pela cidade do Rio de Janeiro Nós não queremos retroagir, nós não queremos andar de forma, vamos dizer assim, em forma de aventura Nós queremos um trabalho que demonstre a cidade do mundo inteiro Que o nosso país seja realmente colocado na seriedade, no respeito que as pessoas merecem Porque o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é sério e ele não aceita desaforo Nós vamos querer fazer melhor e provar que o Rio de Janeiro continua 10 E que o senhor seja muito feliz Acabei de receber um papelzinho aqui Na hora que o Castanheira está falando 10 Saiu o resultado do novo Instituto de Pesquisa Bateu agora na Globo, é o Datafolha Por que esse Datafolha é importante? Porque hoje já é sexta-feira E ele já considerou toda a propaganda da segunda, da terça, da quarta, da quinta E de hoje também, porque ele faz pesquisa até meio dia para depois computar as indicações Agora, essa propaganda nunca se viu na vida Você sabe que as pessoas que estão andando na rua, estão fazendo o aguento mais desses políticos É o tempo todo Na televisão, a mesma coisa Eu propus ao Freixo a gente tirar o programa eleitoral e fazer só os debates Mas ele não aceitou Então nós estamos lá fazendo a propaganda São 70 minutos, Luiz Salomão 70 minutos O senhor nunca viu propaganda de máquina de lavar O senhor nunca viu propaganda de boca à bola, de automóvel 70 minutos Ou seja, se a propaganda é 20 segundos Dá para fazer 140 Fora 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos na hora do jantar E o Freixo apelou E botou o garotinho comigo E botou E você Toda hora de dar a propaganda, eu estou eu no garotinho E saiu no marco Pois é E você Aplausos Aplausos Valeu! Valeu! Valeu, Brancelha! Valeu, Pifolho! Valeu, Imperatino! Vou ver o palma mundial! É uma apresentação para a gente encerrar com a chave de ouro. ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma